Deixa eu conversar agora ao vivo, direto vou ao quartel-general da Polícia Militar, aqui no Rio de Janeiro, a repórter Lívia Mendonça está lá, porque olha, é previsto uma coletiva que inclusive está atrasada já, né Lívia? Que é o momento que a polícia oficialmente vai falar, atenção, foi dado um alerta que ninguém da polícia se manifestaria até que a coletiva começasse, tá certo Lívia? Exatamente isso, Fábio. A coletiva estava marcada para as 11 horas, mas ó, dá pra gente ver aqui que toda a imprensa, todo mundo está aguardando, principalmente, o pronunciamento do Sérgio, né, do Mário Sérgio, que é o comandante da Polícia Militar. Um dos destaques, como muito bem disse, na híbrida aí pra hoje em dia, é justamente saber da onde partiram esses disparos. As testemunhas alegam que os disparos partiram dos policiais. Então essa vai ser a principal questão abordada hoje aqui na coletiva, que nós vamos mostrar tudo com exclusividade sempre na Record. Lívia, obrigado pelas informações, olha, qualquer novidade você pode acionar a gente aqui no Hoje em Dia Rio.